Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago de volta a série do 1 vs 5 E como vocês sempre pedem para uma menina participar do 1 vs 5 Eu trouxe aqui a convidada da vez, a Paola Buzz, é isso mesmo Ela irá enfrentar 5 bronzes que já estão ali preparados Ela vem de Oriana, os bronzes estão aí de Karma, Renekton, N, C Cíndra e Morgana Então não terá uma vida fácil a Paola para desviar principalmente desse controle de grupo que tem da Morgana Só lembrando então as regras do nosso 1 vs 5 Quem está sozinho aí no caso a Paola Para ela conseguir vencer ela tem que eliminar os 5 bronzes Lembrando que cada bronze que morre não pode voltar ao jogo Ficando 1 vs 4, 1 vs 3 E os bronzes para eles vencerem eles tem que eliminar a Paola no mínimo uma vez Claro que os dois ainda podem quebrar o Nexus pela rota do meio Só vale ir na rota do meio Então vamos ver se a Paola com a Soriana irá conseguir vencer aí esses 5 bronzes Ela que está começando a representar as mulheres desse quadro Vocês já pediram vários nomes Estou começando a convidar também essas meninas para participarem aí Bora que bora então A primeira tropa vai ser liberada já já Não se esquece já Olha a Paola já foi pega Ah, recuou também Não se esquece já de ir se inscrevendo no canal Dá aquele like Já chama os amigos para assistir esse 1 vs 5 da Paola com a sua Oriana Na tela Ela começou de Anel de Dora Então bem padrão Primeira onda de meninos chegando Vamos ver como ela vai se portar Você vai guardar a mana Vai esperar para ter um combo Principalmente como é que os bronzes vão se portar Você vai tentar eliminar ela no começo Tentar sempre acertar esses binds Ela tem que tomar muito cuidado principalmente com a Morgana Porque antes do level 6 A Morgana é o grande problema Que é a única campeã que tem um controle de grupo fácil de acertar ali Primeira onda de meninos Vai sendo bem complicada A Paola não vai conseguindo pegar Rolou uma travada no spec Spec mode é sempre aquilo que a gente sabe complicado A Paola consegue pegar um minion dos 6 primeiros ali É isso mesmo Foi só um minion Vai acima Ela vai pegar level 2 já nessa próxima onda de meninos Enquanto os bronzes vão continuar level 1 E ela pode começar a causar um pouco de dano Ali com a esfera da Oriana Vamos ver os meninos vão chegando agora Esses meninos estão com uma vida bem estranha Para ela conseguir farmar Esses dois ela consegue farmar Vamos ver se ela consegue Pegou o primeiro Vai pegar o segundo Pronto Já está level 2 Agora tem que desviar das habilidades Desviou tanto da Karma quanto da Morgana Que jogaram as habilidades ali para o lado errado Um ponto é que a Paola joga na rota do meio Então ela pelo menos entende E conhece bem dessas campeãs Ou dos campeões utilizados pela rota do meio Com a Oriana então não é a primeira vez É uma campeã que ela já pelo menos conhece E sabe qual é o potencial de abusar das habilidades Vai farmando recuada Desvia bem da Morgana Pega a level 3 já Enquanto os bronzes ainda estão level 1 E pode ser o momento já de começar a abusar Mas você percebe que os bronzes estão com um pouco de medo Eles ficam um pouco longe Não chegam para bater na torre Só esperando realmente a Morgana acertar alguma coisa Mas a gente sabe que não é tão fácil para a Morgana acertar Com todos esses minions aí na frente Jogou um combo ali na frente Apagando no ataque básico Morgana de novo não acerta A Cindy agora pega level 2 Todo mundo Combo da Paola não tirou tanto dano assim Acabou não assustando muito ali O PH Gol E de novo tenta um Bind Não acerta Polovel aos poucos tentando dar zone com a esfera E jogar seu combo Agora sim O QW para cima da N Tirou bastante dano A N tentou atordoar Mas a Paola desviou muito bem Vai o combo acima da Sindra A Paola foi atordoada pela Sindra A Necton tentou fatiar e picar Para dar prosseguimento com atordoar A N toma outro combo Já perde mais da metade da vida É obrigada a utilizar as poções A Paola também é obrigada a utilizar as poções Porém a Paola não Olha você pega Foi pega Meu Deus pode ser o GG Todo combo acima dela Atordoada Tem o flash Flash da Paola também E ela sai com vida Ali pouquíssima Mas não foi eliminada Nesse comecinho de 1 vs 5 Vai ficar na rota Já gastou flash e curar Toma cuidado Que se o PH acertar Outra ligação das trevas ali Pode ser um abraço A Paola pode ser eliminada Vamos ver Mais um Minion chegando pela frente Não vai chegar tão perto para farmar Tá com um pouco de medo E é isso A Paola vai até desistir Vai ser obrigada a ir para a base Não Os Minions estão acabando Os Bronzes vão focando ali a torre Mas bem pouco O Renekton só esperando o melhor momento Para tentar dar esse dive E eliminar a Paola Lembrando que Ele pode morrer Se o time dele conseguir o abate Em cima dela Todos ganham ali Combo em cima dela De novo da Karma Tirou bastante vida Paula vai ser obrigada Para a base E vai ter que abdicar Dessa torre Pelo menos agora no começo Começa o Recal O Renekton vai muito Para cima Fatiar A Paola Deu o escudo O Renekton tomou O abra da torre Renekton Que flash estranho Meu Deus do céu O Renekton quase se matou Agora a Paola Não tem vida alguma Ela vai ser obrigada A ir para a base Para esse 1 vs 5 continuar Se ela ficar aqui Ela pode ser eliminada Paola Não vai dar Recal Essa vida Um flash que é da N É um abraço Ela está dando um bait Tentando focar ali Pode ser eliminada Flash O atordoar Vai morrer Incendiar a Paola Vacilou Ficou muito tempo Ali sem vida Próxima torre E acaba sendo eliminada Pela N Com flash atordoar E incendiar Ela não tinha mais coragem Não tinha mais nada Para escapar E os bronzes Vencem Mais uma vez É muito difícil Dos jogadores Conseguirem Esses abates Conseguirem as eliminações E vencerem Os bronzes Nesse 1 vs 5 Não, eu sou muito burra Vamos lá Vem, eu fiquei um tempo Assim, será que eu posso ir base? Aí eu ia voltar Vinha voltar Será que eu posso ir base? Aí eu girei no chat Aí eles falaram Pode Aí Eu só me vejo assim Pô, vou ver se alguém Vem aqui, né Para dar uma troladinha neles Aí o primeiro Quase deu certo O René Aí depois eu voltei Assim, eu Ah, vou voltar nessa porra Eu distraído Tá ligado Na vida Aí eu pronto Aí Não é que ele Falei Olha, eu subestimei Os bronzes, viu É, mas todo mundo Subestima Todo mundo racha E eles fazem umas coisas Nada a ver E funciona Dá certo Cara, quando ela não matou Eu congelei Assim no computador Por que você escolheu Oriana? Qual que era a ideia Para você jogar de Oriana? Cara, na real Eu acho que eu fui muito Pela surpresa, né E aí, tipo Eu falei Cara, do que eu jogo? Aí eu pensei É... A Oriana tem um pokezinho Uhum Tá, acabou Vou E tipo É o melhor champion Aí eu peguei Só que depois Eu pensei Cara, devia ter pelo Zig Sabe Eu acho que o Zig Ia funcionar melhor É O Zig Ia funcionar a hora E... Só que aí, né Já era tarde demais Já era Já era Mas, seguinte O tempo é seu agora Manda um recado Para a galera Que vai estar assistindo o vídeo Aí Pode divulgar o que você quiser Fica à vontade E aí, gente Olha Eu sei que eu sou um lixo Eu sou mais bronzo Que os outros bronzos Mas tô muito bem Galera Se vocês puderem aí Se inscreve no canal do Tixinha O meu também Se inscreve aí no canal Muito obrigada por estarem assistindo Valeu Eu juro que eu sou um pouquinho melhor Mas só um pouquinho, tá bom? Valeu, galera Muito obrigada por estarem assistindo o vídeo Segue aí a gente Nas redes sociais E tudo mais Seus lindos Então é isso, galera Essa foi a Paola Os links para você conhecer um pouco mais O trabalho da Paola Stream E etc Vão estar na descrição desse vídeo Então clica lá Se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal dela também Não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo Deixa nos comentários Quem você quer ver participando Aí do nosso grande 1 vs 5 Lembrando Todo mundo pede O Kami Cadê o Kami? Já tô combinando com ele O Kami é o cara mais difícil do mundo de gravar Porque o horário dele é muito complicado Mas não precisa pedir Eu vou fazer com o Kami Ele já aceitou Falta só a gente ter um horário Onde ele possa gravar E ainda mais que ele tá na semifinal do CBLOL Então tá treinando Tá difícil, beleza? Não esqueça de se inscrever de novo Compartilha esse vídeo E bora que bora Então é isso, galera Muito obrigado E a gente se vê no próximo Fui! Fui!